Grande parte das pessoas com deficiência estão acompanhando a saga da MP1034, que resumidamente limitou o valor de veículos que as PCDs podem adquirir com isenção de IPI. Então desde que surgiu esse MP, o valor do carro deve, obrigatoriamente, ser abaixo de R$ 70 mil. Além disso, o carro que antes tinha o prazo mínimo para ser vendido a cada dois anos, passou para quatro anos. O ponto principal dessa alteração é que com a limitação em R$ 70 mil, praticamente não existem opções que atendam as necessidades das pessoas com deficiência, onde grande parte necessita de, no mínimo, câmbio automático, direção elétrica ou hidráulica. Mas enfim, tivemos uma atualização na MP e agora é hora de unirmos forças para aumentar as chances dessas alterações serem derrubadas. Então, aquele modelo objetivo e resumido de vídeo que você conhece, bora conferir mais esse capítulo. Vem comigo! Só te lembrando que aqui no canal temos muitos vídeos sobre a MP1034. No final desse vídeo eu vou deixar passando alguns para caso você tenha interesse. E lembrando que muita gente acompanha todos os vídeos do canal, não perde um e esquece de clicar no botão para se inscrever. Clica lá, aproveita, que não paga nada, é de graça e você recebe a notificação de vídeos importantes como esse. Seguinte, eu vou evitar ao máximo entrar em termos técnicos sobre o assunto, porque aí mais confunde nossa cabeça do que ajuda. Vou direto ao ponto para a gente entender de que forma podemos nos movimentar para dar uma ajudada a barragem a MP1034. Mas lembrando, se você quiser conferir tudo bem detalhado o que está rolando, está na descrição do vídeo do site da Câmara para você olhar. Enfim, a MP está aguardando ser votada, como a gente sabe, e são essas votações que irão decidir se o teto do IPI continua ou não em R$ 70 mil. Ontem, dia 3 de abril, foi informado quem será o relator dessa votação, que será o deputado Moses Rodrigues, do MDB, no Ceará. Não precisa anotar ainda o nome do relator, porque eu vou deixar nos comentários do vídeo. Fica tranquilo. Seguinte, esse relator é quem analisa todo o processo da MP e é uma peça-chave em várias decisões que podem ser tomadas a respeito. Então é muito importante que a gente faça pressão nas redes sociais do relator. Eu vou deixar todas as redes sociais nos comentários do vídeo, mas atenção, se você faz parte dessa luta PCD, se você está dentro do movimento, se você é uma PCD ou tem um conhecido, ou se você simplesmente não concorda com a MP1034, não deixe de mandar uma mensagem nas redes sociais do relator, não vai te custar 5 minutos e se todo mundo enviar, vai ser a prova viva para o relator de que tem sim muita gente atenta no que rola no meio político e muita gente de olho nessa injustiça que está sendo cometida. A Madureira, mas o que eu mando para o relator? Escreve sua indignação com a MP1034, que limitou o teto em R$ 70 mil, dá um exemplo de como isso prejudicou você para ele, que você não consegue comprar mais carro, que você é PCD ou tem uma filha, um parente PCD e agora não restam opções de veículos, detalha para ele como essa MP está te afetando, ou então simplesmente escreve para ele que você é contra as alterações que a MP1034 gerou para as pessoas com deficiência. Você pode enviar qualquer mensagem mesmo, a única coisa é que ela tem que envolver a MP1034 e as pessoas com deficiência. Lembrando que a MP1034 fez uma montanha de alteração e dentre essas alterações foram feitas as que a gente já conhece com o público PCD. Por isso é importante você especificar as pessoas com deficiência. Por isso, não se esqueça, aqui nos comentários vão estar todas as redes sociais do Moses Rodrigues, que foi selecionado como relator, mas que é um deputado. Então, além de tudo, ele é seu funcionário. A única coisa que você vai estar fazendo é cobrando mais atenção dele sobre um assunto específico que é do seu interesse. Por hoje a gente encerra por aqui, pessoal. Se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a essa informação e também nos ajudem a reverter toda essa situação. Vou deixar passando do lado da minha cabeça dois vídeos sobre a MP. Te recomendo assistir e se não for inscrito no canal, já sabe, só clicar no botão se inscrever e até mais. Tchau. 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 Obrigado.